O Enrique Bosco acertou O Enrique Bosco acertou Ele se apresenta assim, não foi na frente, cavalo de esteiro por trás, bora, bora, aperta, aperta para descer agora, para descer agora. Bora, para cá, para cá. Aperta, vamos lá, boi. Foi na frente, cavalo de esteiro por trás, para descer agora, vai, Gleim. É assim, trabalha, trabalho perfeito, ele que se apresenta na pinto, agora vai controlando, boi vai partindo. Vai controlando, passa a volta, desce, assim, aqui no controlo, vem, Glauber, para Glauber. Aí só desocupa, selou, pode desequilibrar. Valeu, boi.